Todo mundo quer saber o que o Flickr está aprontando aqui dentro do mundo do PKXD O Flickr e também a Glitch, eles provavelmente foram os responsáveis pela destruição da torre na época da Zyla É isso mesmo, a mãe do Admin e do Ninda galera, é isso aí Eles que provavelmente destruíram a torre e aí causou todo aquele grave acidente Que chegou até machucar o olho do nosso amigo Ninda É isso mesmo, e aí ele ficou com aquela cicatriz horrível no rosto pessoal É isso mesmo galera E hoje eu quero descobrir mais coisas do que ele está aprontando, é isso aí Ele provavelmente está aprontando uma mega transformação aqui dentro do PKXD galera Porque lá na Uni dele está mostrando que essa roda gigante está com umas cores diferentes Umas cores de Flickr e umas cores de Glitch E até o Robozão pessoal, até o Robozão eles colocaram como cores, cores da Glitch galera Da Glitch, dos dois, isso aí é muito, muito perigoso mesmo Então provavelmente galera, teremos uma mega transformação aqui no mundo do PKXD, é isso mesmo Uma atualização onde as cores vão mudar e vai ficar tudo muito doido galera Tipo um PKXD reverso né, o reverso, o mundo do PKXD reverso, é tipo isso galera Vai ser algo muito doido, é como se tivesse, não tem o Fidelis reverso, o Noila reverso Que iria reverso, tem todo mundo reverso, vai ter o PKXD reverso galera, eu tenho quase certeza disso Um mundo feito por Glitch e por Flickr galera, é isso aí Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei E inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavrinha secreta do vídeo de hoje Que vai ser vilão, quem comentar a palavra vilão, vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza? Então bora ver um pouquinho mais sobre esse universo reverso aí, do universo reverso Ah, ficou engraçado, não ficou pessoal? Essa palavra, universo reverso do Flickr e da Glitch aqui dentro do PKXD ó Vamos dar uma olhadinha na Uni, primeiro a Uni da Glitch pra ver o que a gente consegue ver galera O que a gente consegue encontrar Provavelmente, aqui a gente clica aqui ó, na lupinha Depois clica na lupinha de novo e escreve o nome Eu vou escrever Glitch, hashtag 000 Começa já estranho galera, porque aqui ó, o nome ó, ó Ó o nome como é que tá Todo em branco galera, todo em branco ó A gente clica aqui em ver perfil Só que não tem foto novas, olha Só tem foto de 6 meses pra trás Mas a gente já percebe que tem alguma coisa de reverso Ó, as fotos da Glitch Tudo reverso aqui ó Reverso Reverso né Muito doido isso daí Tudo reverso galera, olha isso aqui ó Bugadaço Muito, muito doido mesmo E aí agora a gente vai ver O, a Uni né Do Flickr né pessoal Do Flickr O irmão da Glitch Flickr é o irmão da Glitch E a gente vai ver aqui ó Ó, nome branco também de Flickr Com a armadura doida dele lá Hashtag 000 Vamos ver o perfil dele aqui ó Já tá com 20 mil pessoas seguindo ele Caraca galera E olha só aqui ó A torre, olha a cor da torre galera A cor da torre tá com a cor da Glitch E olha só o tamanho da Glitch lá em cima da torre Meu Deus do céu pessoal Vai ser o PKXD reverso mesmo Olha só a Uni Como é que tá A torre Olha a torre como é que tá Preta A torre tá preta A Uni ficou vermelha Com o zóio Pintado aqui galera Ficou um negócio doido Meu Deus E tem mais uma seta aqui Apontando pra onde galera Não tá mostrando Tá mostrando a torre A Uni que tá vermelha E também uma setinha pra cá Que a gente não tá entendendo muito bem galera Rachaduras no chão Rachaduras no chão E o robôzão Vermelho e preto Galera, olha só esse robôzão aqui ó Rachaduras no chão Rachaduras parece com aquela Da torre galera Lá da Do arquivos XD Será que teremos atualização do arquivos XD? Eu não sei não O negócio tá meio doido Olha só Rachaduras E também Aqui O robôzão Vermelho galera Aqui ó Eu tenho uma foto do céu Que a gente não consegue entender muito bem O que significa esse céu aí galera A gente não consegue entender O que significa esse céu Cheio de coisinhas Que o Flickr tirou foto Mas aqui também a gente consegue ver Aqui ó A roda gigante galera Olha isso Ó a roda gigante Como é que tá Tá com as cores do Flickr né Que é cinza E também Vermelho galera Olha só Tá vermelho também Que negócio mais maluco né E principalmente O robôzão Que está Preto e vermelho galera Com as cores da Glitch É uma atualização dos dois Eu acho que os dois Estão aprontando de montão Pra acabar com o PK-XD Pra transformar o PK-XD No mundo deles É isso mesmo galera Um negócio muito doido mesmo Eles querem transformar O mundo do PK-XD No mundo deles Olha aqui ó O Arcade né O robôzão Preto e vermelho Preto e vermelho galera E também tem uma foto misteriosa Do Admin gigante O Admin gigante E parece o Upboy E a Jaqueline aqui em cima De Disso daqui ó E parece que vai ter uma batalha Vai ter uma super batalha Porque até o Admin Postou lá no Instagram Do PK-XD galera Uma foto Um vídeo muito doido Onde Glitch E Flickr E Freiton Admin E Ninda Vamos dar uma olhadinha também Na Ioni do Ninda Vamos dar uma olhadinha Na Ioni do Ninda Pra gente ver se a gente Descobre mais alguma coisa Quer ver ó Ninda Hashtag 000 Beleza Vamos ver o perfil dele aqui ó 494 mil Ih a última foto É 3 meses atrás Foi lá no Natal É galera Não teve mais coisas aqui Depois Vamos dar mais uma olhadinha aqui E vamos ver o Admin agora Vamos ver o Admin agora Admin Hashtag 000 Deixa eu procurar aqui Hã? Galera Que que é isso daqui? O Admin tá de Glitch? Como assim? O Admin tá de Glitch pessoal? Olha aqui ó O Admin com a roupa da Glitch? Que isso? Pera aí Vamos ver esse perfil aqui ó Olha aqui galera Que negócio doido O Admin Está com a roupa da Glitch Por que que ele faria isso? Né pessoal? Não tem fotos Não tem fotos Mostrando mais coisas não Não tem nada na Ioni do Admin Mostrando coisas Eu só tô achando muito estranho Por que o Admin Está com a armadura da Glitch? Por que galera? Por que? Será que o Admin Está aprontando alguma coisa Pessoal também? A gente precisa descobrir tudo 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 dentro do jogo Mas o que a gente já sabe é Teremos uma versão Do PKXD Reverso É isso mesmo PKXD Reverso Galera Que doideira Que doideira Tudo Atualização Dentro do jogo Beleza? Então é isso Não esquece galera Dia 15 de Abril 15 de Abril Eu Fidelis Estarei lá no Shopping Tamboré Galera É isso mesmo Shopping Tamboré Alphaville Ali Barueri São Paulo Galera Vai ser muito legal Dia 15 de Abril Ou seja Sábado Das 2 Às 4 horas Para tirar foto com vocês Para fazer Várias coisas Bem Bem legais Mesmo Tá bom? Então é isso Tô indo nessa Follow e Fui Abraço pessoal